Vamos então dar início ao encontro. Por razões de agenda, a excelentíssima senhora reitora professora doutora Maria de Lourdes Rodrigues não poderá estar presente. Convidamos agora a subir ao palco para a sessão de abertura o excelentíssimo senhor diretor-geral da educação doutor Pedro Cunha e o excelentíssimo senhor ministro da educação professor doutor João Costa. Tem a palavra o doutor Pedro Cunha. Muito bem, muito bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos aqui ao auditório do ISCTE. Eu há pouco perguntava se está aqui o ministro da educação, o que é que eu estou aqui a fazer em cima do palco. Mas a Manuela Pargana Silva fez o favor de me lembrar que eu estou aqui na qualidade de co-organizador e então nesse atributo vou, antes de mais, dar-vos um grande abraço de boas-vindas. Sei que há muitos e muitas que vieram de muito longe para estar aqui e eu estou genuinamente agradecido por esse esforço que fizeram. Senhor ministro da educação, senhores diretores de escolas, senhores professores, membros da rede espalhados um pouco por todo o país, senhores conferencistas, nacionais e internacionais, bons dias, sejam bem-vindos ao auditório do ISCTE. Eu serei breve. Queria partilhar convosco apenas duas ideias. A primeira é que, de facto, o tema escolhido para esta conferência, a escola a ler, é muito feliz. É muito feliz porque é talvez um dos maiores desafios que nós temos hoje em dia nas nossas escolas. As escolas, como sabem, têm muitos desafios. Este acresce à lista, mas não é pequeno, não é um desafio pequeno. Nós, nos últimos três anos, temos vindo a conhecer, pouco a pouco, os verdadeiros impactos da crise pandémica nas nossas escolas e nos nossos alunos. Em particular, naqueles alunos que já na altura da crise pandémica estavam em situação de maior vulnerabilidade social, desenvolvimental. Nós sabemos que a crise pandémica não nos afetou a todos da mesma forma. Todos vivemos a mesma crise, mas todos vivemos a crise de maneiras muito diferentes. E, pouco a pouco, estamos a conhecer os verdadeiros impactos dessa crise que, de facto, deixaram marcas visíveis também no domínio da leitura, da escrita e das práticas culturais. O Plano de Recuperação da Aprendizagem, o 21 e 23 mais, que com certeza conhecerão bem, surgiu precisamente desta urgência da recuperação e da consolidação das aprendizagens. E não é por acaso que uma das medidas mais adotadas pela escola foi, precisamente, escola a ler, ou mais leitura e mais escrita. As escolas reconheceram desde a primeira hora, muito provavelmente com o vosso contributo, reconheceram desde a primeira hora que a área da leitura e da escrita estava, de facto, afetada, teria sido afetada por estes períodos de confinamento, de isolamento social e de perda de acesso a oportunidades de aprendizagem significativas. Bem, estas, de facto, são algumas das ações mais presentes a nível nacional, mas, apesar de tudo isto, ainda assim, os desafios são grandes e persistem. No decurso da pandemia, habituámos-nos a dizer a cada semana resiliência, resiliência para aqui e resiliência para ali. Mas também estes desafios e estas necessidades que temos na área da leitura e escrita, também elas próprias são resilientes. Porque, apesar de todo o nosso esforço, apesar de todas as iniciativas, muitas das quais vamos hoje aqui ouvir, e que são, de facto, muitíssimo interessantes, apesar de tudo isso, a verdade é que as dificuldades persistem, estão lá. Nós não sabemos, necessariamente, o que é que aconteceria se não tivéssemos feito todas estas medidas. Não sabemos o que aconteceria se não tivéssemos uma rede de bibliotecas escolares. Mas sabemos que, tendo, o nosso trabalho ainda não está terminado. É, de facto, um enorme desafio. Nós sabemos, por exemplo, que a porcentagem de alunos com baixas competências leitoras é ainda muito superior à meta que nós próprios traçámos. Nós sabemos também que estas competências leitoras predizem muitas outras aprendizagens. Sabemos que, por exemplo, a capacidade de descodificar, de interpretar, de inferir, o espírito crítico e a criação estão na base de um conjunto de outras aprendizagens muito importantes. Portanto, de facto, o desafio é enorme. Se pensarmos também na população adulta, e esta era a segunda ideia que vos queria deixar, um inquérito às práticas culturais dos portugueses, realizado em 2020, com o apoio da Fundação Gulbenkian, mostrou que 61% dos cidadãos inquiridos com mais de 15 anos de idade, que 61% não tinham lido nenhum livro no último ano. Quando questionados sobre... livro, impresso. Quando questionados sobre suportes digitais, apenas 10% tinham lido em suporte digital. Portanto, tudo somado, nós temos 49% da população portuguesa com mais de 15 anos que leu pelo menos um título, seja em suporte digital, seja em suporte papel. Ora, isto compara com 72% já aqui na vizinha Espanha. Julgo que vamos saber mais ao longo da manhã sobre esta realidade. Mas, de facto, nós estamos a comparar menos bem com os nossos parceiros ibéricos. E a pergunta pode ser, o que é que a escola está a fazer de errado? E esta é uma pergunta que pode ser posta assim, mas pode ser posta ao contrário. Que é, se nós conseguimos, porque esta sondagem também o mostra, se nós conseguimos que a generalidade da população em idade escolar leia, e leia bastante, até comparativamente, a maior parte das pessoas que neste inquérito responderam, eu li um livro, a maior razão para ler um livro foi escola. Investigação ou escola. Li porque na escola, li porque na escola. Então quer dizer que nós estamos a fazer um muito bom trabalho enquanto os alunos estão nas escolas, mas não estamos a conseguir, e isso vai ser hoje objeto da vossa conferência, não estamos a conseguir que os projetos pessoais de leitura ou de leitores perdurem ao longo da vida. Agora poderíamos dizer, bom, estamos a falhar na escola, não estamos a conseguir manter este hábito, esta prática cultural. Eu julgo que não é essa a forma correta de olhar para a realidade. Nós sabemos que a leitura é, acima de tudo, um hábito, uma prática cultural. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, e é preciso uma sociedade inteira para lermos mais. É um desafio de todos e para todos. Aliás, como acontece com os estilos de vida saudáveis. Nós temos educação física presente desde os 3 anos de idade aos 18 anos de idade, e depois a seguir temos população com excesso de peso, com níveis de prática desportiva muito baixos e com maus hábitos alimentares. É a escola que está a falhar? Não, é que a escola sozinha não muda o mundo. Faz muita coisa, mas não muda o mundo. Então a questão é o que é que nós podemos fazer? Perante isto o que é que nós podemos fazer? Primeiro, precisamos de um bom plano, e temos. Chama-se Plano Nacional de Leitura. A seguir, precisamos de uma boa rede, e temos. Chama-se Rede Bibliotecas Escolares. A seguir, precisamos da vossa criatividade, e precisamos de esperança. Precisamos de esperança. E como é que podemos esperançar? Como é que isso se faz? A resposta é simples e vocês conhecem-no muito bem. Lendo. Como dizia o Ezra Pound, um modernista, um poeta modernista, a função da literatura é ensinar a humanidade a continuar a viver. Esperancemos, pois. O resto de um bom dia e bom trabalho. Obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Ministro da Educação, Professor Dr. João Costa. Muito bom dia a todos, e a todas, sobretudo, neste mundo das bibliotecas e da leitura. Encontramos sempre uma vasta maioria de mulheres. Queria felicitar o Plano Nacional de Leitura, a Rede Bibliotecas Escolares, e a Direção-Geral da Educação, pela organização deste evento, que é, sobretudo, um evento também de balanço e de avaliação daquilo que foi feito ao longo destes dois anos do plano de recuperação das aprendizagens. É sempre difícil falar depois do Diretor-Geral, porque ele traça o retrato completo, mas gostava aqui de deixar duas ou três ideias. A primeira é, obviamente, de cumprimento a todos, não é uma ideia, é uma mensagem de cumprimento a todos, não apenas às entidades do Ministério da Educação, organizadoras, mas também ao ISCTEC, que nos acolhe, e a todos os que, ao longo, não apenas destes dois anos, mas já de mais de duas décadas de bibliotecas escolares, de mais de uma década de Plano Nacional de Leitura, de muitas décadas de ensino, de leitura nas salas de aula, sobretudo na aula de português, mas também noutras, têm permitido que, apesar de ainda termos muito caminho a fazer, nós hoje tenhamos um conjunto de leitores na sociedade portuguesa muito maior do que aquilo que tínhamos, por exemplo, em 1974, quando fizemos a nossa transição para a democracia, em que Portugal era ainda um país com mais de 25% de analfabetos. Este caminho é um caminho que tem sido feito, como o Pedro dizia, através da escola, com a escola, pela escola, pelo trabalho dos que nunca baixam os braços perante as contrariedades, e, sobretudo, pelo trabalho daqueles que garantem que tudo o que parece impossível se torna possível. Eu falo muito desta escola de possíveis, porque muitas vezes nós olhamos para algumas situações, alguns quadros socioeconómicos e pode haver duas atitudes. Pode-se dizer, aqui não vai ser possível porque não há família, porque não há contexto, porque não há livros em casa, aqui, ou podemos dizer, eu aqui vou exatamente dedicar a minha atenção principal porque eu tenho de compensar e trabalhar mais por tudo aquilo que não existe no contexto daquela criança ou daquele jovem. Quando, de facto, nós, depois de mais de um ano de confinamento por via da pandemia, traçámos e desenhámos em conjunto com as escolas, porque o desenho do plano de recuperação das aprendizagens foi feito depois de muitas auscultações, auscultações que envolveram associações de professores, que envolveram diretores, que envolveram grupos de trabalho que foram criados, foi unânime, e obviamente que foi unânime, que uma das primeiras dimensões, e para a sua escola a ler é o primeiro eixo de atuação do plano de recuperação de aprendizagens, o trabalho sobre as competências de leitura era absolutamente fundamental. Pensou-se muito na altura e pensava-se muito, e muito do discurso público e do discurso que íamos fazendo, olhava muito para os mais novos, ou seja, estávamos, obviamente, preocupados com os alunos que tinham estado no primeiro e no segundo ano, ou seja, nos anos das primeiras aprendizagens da leitura, confinados e podiam ter ficado com grandes lacunas nos primeiros passos na leitura. Mas, ao longo da monitorização que vamos fazendo, nós vamos percebendo que, sim, esses eram uma preocupação fundamental, mas talvez até devessemos olhar com muita atenção, foi algo que foi muito pouco falado durante a pandemia, apesar de nós termos colocado este assunto também na ordem do dia, as crianças que estiveram na educação pré-escolar confinadas, aquele período onde se estimulam os comportamentos emergentes de leitura, onde se fazem coisas tão básicas, mas tão fundamentais, que é saber como é que se pega no livro, qual é a orientação, se lemos daqui para aqui ou daqui para ali, em que há o primeiro contacto com aspectos também, desculpem trazer para aqui o meu lado linguista, os aspectos daquilo que se chama as dimensões paratextuais, ou seja, quando eu sei olhar e perceber que este livro que o professor Paulo Cozin gentilmente me ofereceu, se é um ensaio, se é uma banda desenhada, se é um jornal, isto aprende-se no contacto a mexer nos livros, e tudo isto esteve comprometido durante a pandemia em muitas casas, em muitos lares, e olhar também para os mais velhos, ou seja, para aqueles que estão em fase de consolidação das práticas de leitura, em que podíamos ter uma visão sonhadora de que, bom estar em casa, mais confinado, foi promotor de mais leitura, mas aquilo que sabemos na prática é que, exatamente pelo que o Pedro Cunha dizia, que é na escola, a escola é o principal agente de criação de leitores, de cultivo de leitura, ao estarmos distantes da escola, obviamente essa capacidade ficou prejudicada. E é neste contexto, é de facto neste contexto, que colocamos o Escola a Ler como primeiro eixo do plano de recuperação das aprendizagens, é também, como o Pedro referiu, o Escola a Ler é a medida mais adotada pelas escolas durante o plano de recuperação das aprendizagens, e mais importante do que ser mais adotada, é também aquela que é percebida pelas escolas na monitorização que fazemos, como a tendo maior impacto na recuperação das aprendizagens. Portanto, temos aqui um encontro bom entre aquela que foi a prioridade que identificámos, também o material que foi produzido em termos de roteiros de apoio, em termos de estratégias de apoio, em termos de recolhas de práticas já existentes e com evidências prestadas, e aquilo que foi a percepção das escolas da medida principal em termos de impacto. Eu queria chamar apenas a atenção para dois aspectos. Como o Pedro Cunha disse, nós temos já evidências, seja a partir dos estudos internacionais em que participamos, dos instrumentos de aflição e de diagnóstico nacionais e do próprio reporte pelas escolas, aquilo que vamos percebendo é que nós temos alguma resiliência face à pandemia, ou seja, temos queda de resultados, mas não uma queda tão abrupta como seria caso não tivéssemos feito nada, mas não temos uma melhoria, obviamente, de resultados. E conseguimos fazer algo que é absolutamente crítico, que é identificar dentro das dificuldades na leitura, quais são as subdimensões mais específicas que requerem mais atenção e mais intervenção na atividade que promovemos, nas estratégias que promovemos, para saber exatamente que não estamos a falar de leitura em abstrato, estamos a falar de dimensões muito concretas. Aquilo que nós vamos vendo, e isto até está, no fundo, a dirigir uma reorientação de alguns dos materiais de apoio por parte da RBE e do Plano Nacional de Leitura, aquilo que vamos percebendo é que as principais dificuldades dos alunos, em particular dos mais novos, não estão ao nível da competência básica de descodificação, ou seja, de como transformar letras em sons e em palavras, estão, sobretudo, ao nível de dimensões como a boa fluência, a velocidade, o estabelecimento de inferências, o estabelecimento de relação entre várias leituras que se fazem e, como o Pedro dizia, numa dimensão também fundamental, que é um pouco o ler para além do óbvio ou o ler para além do imediato. Não é preciso chegarmos à pandemia, podemos recuar um bocadinho mais, e o último PISA mostra que os alunos portugueses que participam revelam uma enorme dificuldade em distinguir opiniões de factos. Isto é absolutamente crucial, num momento em que vivemos invadidos, não apenas por informação, mas por muita pseudo-informação, por pseudo-ciência, e nós sabemos que um texto que tem opiniões e um texto que tem factos se têm marcas linguísticas diferentes. Um texto de opinião tem marcas de subjetividade que um texto meramente informativo não tem. Ou seja, se eu leio uma alegada notícia e encontro lá palavras como felizmente, infelizmente, honestamente, aquilo que sabemos é que já não estamos a olhar para uma notícia, estamos a olhar para um texto de opinião e, boa notícia, isto ensina-se, isto consegue-se trabalhar. Quando, só outra nota para não me prolongar muito, porque será muito mais interessante ouvir o professor Paulo Cossinho do que a mim, só uma outra nota para não me prolongar muito, nós temos também um momento de grande concretização do desígnio da nossa rede de bibliotecas escolares, do desígnio do nosso Plano Nacional de Leitura, do desígnio das atividades que são previstas no currículo e coordenadas pela Direção-Geral da Educação. Vamos tendo, e aqui há pouco tempo no ISCOTE tivemos aqui também a apresentação de um estudo sobre os hábitos de leitura dos jovens. Na altura tive a oportunidade de dizer, estes estudos vão sendo sempre muito parecidos, acho que até já disse, não precisamos de mais, precisamos agora partir para a ação em cima destes estudos, há padrões que conhecemos, sabemos que o gosto e as atividades de leitura decrescem um pouco na pré-adolescência, depois retomam na adolescência, mas já retomam com alguma segmentação e por isso é preciso muito trabalhar estas idades. Sabemos também que as raparigas leem mais do que os rapazes, mas sabemos sobretudo quais são os dois grandes perditores daquilo que me torna leitor. É o ter livros em casa, e aqui vemos o papel fundamental da escola, porque nós não nos podemos conformar com o facto de uns terem e outros não, e é por isso que as nossas bibliotecas são tão importantes, e é por isso que a medida escola a ler e todas aquelas escolas maravilhosas, já visitei algumas delas, em que a escola está transformada num espaço de leitura, em que todos são agentes mediadores de leitura, desde os funcionários da escola, aos professores, aos alunos uns com os outros, enquanto promotores da troca de livros, e o outro grande perditor é falar-se do que se anda a ler, falar-se de livros, ter um ambiente em que se conversa sobre livros. E, de novo, em casas onde não há livros, não se vai conversar sobre livros, mas a escola pode e tem vindo a desempenhar este papel. Portanto, nós vemos aqui que a promoção da leitura, a promoção do gosto pela leitura, é a promoção não apenas de desenvolvimento pessoal, mas é também de desenvolvimento de um espírito mais crítico e mais livre, mas é também a promoção de mais justiça social. E é mais justiça social porque nós garantimos mais liberdade, mais capacidade crítica àqueles que não têm o contexto familiar socioeconómico para o desenvolverem. Eu queria terminar saudando neste evento, em particular as escolas que vêm aqui partilhar as suas práticas. Nós precisamos, de facto, de nos conhecermos uns aos outros, de conhecermos aquilo que acontece no terreno. E queria aqui também agradecer aos coordenadores e coordenadoras interconselhios da rede de bibliotecas escolares, porque fazem este papel de agregador de práticas que vão identificando e ajudam a divulgar. Porque quando nós temos, se eu e o Pedro tivermos cada um uma boa ideia, cada um tem uma, se partilharmos, ficamos os dois com duas boas ideias. E, portanto, ao agrupamento de Passo de Arcos, ao poeta António Aleixo de Portimão, à Dona Maria II de Braga, à infanta Dona Maria de Coimbra, ao agrupamento de Argoncilho de Santa Maria da Feira e de Fernando Pó no Bom Barral, queria agradecer muito a vossa disponibilidade para virem aqui partilhar. O eixo escola-a-ler do plano de recuperação das aprendizagens tinha várias subatividades a que as escolas aderiram em função da sua vontade, da relevância dos seus projetos, mas vimos também uma grande adesão por parte das escolas a alguns em particular que vão ser aqui apresentados. Uma delas é o retomar de uma prática que aconteceu logo no início do Plano Nacional de Leitura, que foi a leitura orientada em sala de aula, e que também, porque fazemos monitorização e avaliação, a equipa do PNL está a reestruturar. E está a reestruturar porquê? Porque os materiais que foram divulgados no início acabavam por trabalhar muito. Aquilo que é menos complicado nas atividades de leitura, eram muitas atividades de identificação de informação que está explícita no texto. E aquilo que nós vemos é que essa não é a dificuldade principal, a dificuldade está nas inferências, nos processos inferenciais, em entender o que é dito, mas não é imediatamente perceptível. E, portanto, queria também agradecer ao PNL, que está a reestruturar estes materiais, para, de facto, podermos dar passos mais seguros daqui para a frente. Uma outra atividade que gostava de destacar, que também começa antes do plano de recuperação das aprendizagens, mas foi muito, muito adotada pelas escolas, é os 10 minutos a ler. Os 10 minutos a ler, em todas as escolas que visito, com quem falo, dizem que estão a ter uma espécie de pequeno poder transformador. Até de outras dimensões, que não têm necessariamente a ver com a leitura. É aquela clima que se gera numa sala de aula, que quando começamos com 10 minutos a ler, a partir daí a coisa fica mais calma. E fica mais calma porquê? Porque a leitura traz paz, a leitura traz serenidade, a leitura requer concentração e requer tempo. E, portanto, estes 10 minutos a ler, que sei que em algumas escolas já são bem mais do que 10 minutos, têm permitido não só fazer algo que é absolutamente crítico, e uma das escolas vai trazer aqui a sua iniciativa do tempo para ler e pensar, também a trazer para a realidade da escola algo que é fundamental. Nós vivemos num mundo acelerado, num mundo de imediatismos, em que é clica, toca e foge, e a leitura é a negação de tudo isto. A leitura requer silêncio, requer concentração e requer tempo para se ler. E esta atividade dos 10 minutos a ler está exatamente a trazer tudo isto para a vida dos alunos que já nasceram na geração do imediato. E que, portanto, não percebem que a complexidade, trazer a complexidade para cima da mesa, lutar contra os populismos, os radicalismos, que estão a invadir a nossa sociedade, implica tempo para refletir, tempo para processar, tempo para comparar, tempo para analisar, tempo para avaliar. Podia continuar, mas acho que o vosso dia vai ser muito mais rico ouvindo, quem sabe, mais de tudo isto, e sobretudo as escolas que vêm trazer as suas práticas. E por isso queria terminar com uma mensagem de agradecimento a todos, agradecimento ao trabalho que tem vindo a ser feito, e sobretudo por continuarmos a saber que nós queremos que se goste de ler porque nós queremos cidadãos mais livres, mais esclarecidos, mais informados. Há coisas que não fazemos questão de que se goste. Eu detesto futebol, não é de testar, não gosto, não sei nada, e não estou muito comprometido com haver um plano nacional do gosto pelo futebol. Mas estou muito comprometido com a continuidade do nosso plano nacional de leitura porque é um indicador de liberdade, de desenvolvimento e de crescimento pessoal e coletivo. Nós sabemos, e volto aos eixos do nosso plano nacional de leitura desde que foi criado, quando falamos de ler mais, estamos a falar dos indicadores da capacidade de se ler e da competência de leitura, que tem a ver com quanto se lê, quando se lê, quando lemos muito, tornamos-nos ainda mais leitores e é muito importante, nem sempre temos esta dimensão, é muito importante adquirir desde muito cedo a capacidade de ler o livro até ao fim e não estarmos apenas a ler excertos, mas a satisfação de ler o livro até ao fim é o que nos dá vontade de continuar a ler. A velocidade de leitura é um indicador da capacidade de leitura. Se eu estou ali a mastigar palavras sem fluência, às tantas perco o sentido da frase ou do parágrafo que estou a ler obviamente a qualidade da leitura e isto é algo que também tem, não só em termos da competência e da qualidade associada à competência mas muito associada também aos saltos que temos de dar naquilo que lemos saltos qualitativos e este é um tema complexo e é um tema que requer investigação e portanto precisamos da academia porque eu posso tornar-me leitor mas manter-me sempre a ler o mesmo tipo de livros e não dar saltos qualitativos e aqui tudo o que temos a fazer na área da educação literária com melhor didática da literatura uma matéria que a DGE está a trabalhar é muito importante para aprendermos como se fazem estes saltos e também um ler mais que é com mais gosto que te corte tudo isto mas também influencia tudo isto quando eu gosto de ler quero ler mais mais rápido e melhor e por isso é neste trabalho em rede é neste trabalho de partilha de práticas que nós vamos certamente continuar a dar passos continuar a evoluir e fazer dos nossos alunos cada vez mais leitores este ano sai o estudo que a APEL apresentou agora no encontro que fez do BUC 2.0 temos um sinal animador de um crescimento da leitura entre os mais jovens isto não acontece por acaso como o Pedro Cunha disse acontece por cá a escola muito obrigado e um bom congresso para todos agradecemos as palavras amáveis dos intervenientes e anunciamos a conferência que se segue e aí e aí e aí e aí